a liturgia das horas completas seja bem-vindo ao seu canal católico a sua capela virtual aqui você encontra uma vida de oração católica se você conhece alguém que quer ter uma vida de oração que teve algum encontro pessoal com o nosso senhor e quer aprofundar a fé apresente a ele a sua capela virtual a liturgia das horas aqui rezamos as laudes as vésperas e as completas faz um benefício na alma muito grande preste atenção em cada salmo em cada leitura em poucos dias você verá a grande graça de deus na sua alma trace sobre você o sinal da cruz vinde a deus em meu auxílio socorrei-me sem demora glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém aleluia façamos o nosso exame de consciência aquilo que você fez hoje e o que você pode arrependido não cometer mais confesso a deus todo poderoso e a voz irmãos e irmãs que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha culpa minha tão grande culpa e peço a virgem maria aos anjos e santos e a voz irmãos e irmãs que rogueis por minha deus nosso senhor deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém o cristo dia e esplendor na treva o oculto aclarais sois luz de luz nós o cremos luz aos fiéis anunciais guardai nos deus nesta noite velai do céu nosso sono em voz nas na paz descansemos em um tranquilo abandono se os olhos pesam de sono velha e fiel nossa mente a vossa dessa proteja quem vos amou fielmente defensor nosso atendei nos freai os planos malvados no bem guiai vossos servos com vossos sangue comprados ó cristo rei piedoso e a voz e ao pai toda glória com o espírito santo eterna honra e vitória oração do pobre nas dificuldades senhor ó senhor sois clemente e fiel sois amor paciência e perdão inclinai ó senhor vosso ouvido escutai pois sou pobre infeliz protegei-me que sou vosso amigo e salvai vosso servo meu deus que espera e confia em vós piedade de mim ó senhor porque eu clamo por vós todo o dia animai e alegrai vosso servo pois a voz eu elevo a minha alma ó senhor vossois bom e clemente sois perdão para quem vos invoca escutai ó senhor minha prece o lamento da minha oração no meu dia de angústia eu vos chamo porque sei que minha vez de escutar não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar não existe outra obra no mundo comparável às vossas senhor as nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome sois tão grande fazeis maravilhas vós somente sois deuses senhor ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei meu coração orientai para vós que respeite senhor vosso nome dou-vos graças com toda a minha alma sem cessar louvarei vosso nome vosso amor para mim foi imenso retirai-me do abismo da morte contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar não 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 vos levam em conta senhor vós porém sois clemente e fiel sois amor paciência e perdão tem de pena e olhar para mim confirmai com vigor vosso servo de vossa serva o filho salvai concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor o inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó senhor sois clemente e fiel sois amor paciência e perdão leitura breve deus não nos destinou para ira mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso senhor jesus cristo ele morreu por nós para que quer vigiando nessa vida quer adormecidos na morte alcancemos a vida junto dele senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito vós sois o deus fiel que salvaste os vosso povo eu entrego o meu espírito glória ao pai ao filho e ao espírito santo senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito salvai no senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o cristo nosso corpo repousa em sua paz e deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ao senhor pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de israel vosso povo glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém salvai-nos senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o cristo nosso corpo repouse em sua paz oremos concedei senhor aos nossos corpos um sono restaurador e fazeis germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho por cristo nosso senhor amém o senhor todo poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa amém amém meu santo e minha santa já deve estar aparecendo aí o nosso grupo de whatsapp entre nele é um grupo restrito poucas publicações somente as de orações que fazemos diariamente em especial as laudes as vésperas e as completas torne-se um membro da nossa comunidade aqui na sua capela virtual e contribua com esta obra Deus te abençoe e viva cristo rei amém